Nós falamos aqui da Câmara Municipal, hoje eu estou em companhia do novo secretário da Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Maringá, Ednei Mossambani. Fala para nós dessa proposta dessa secretaria na Prefeitura com tecnologia e inovação. A criação dessa secretaria é uma demanda do setor de tecnologia e informação de Maringá, foi prontamente atendida pelo prefeito Ulisses Maia e ela tem por objetivo dar um enfoque e uma atenção maior à área de tecnologia e inovação na cidade de Maringá. Então, até então, a diretoria que tratava esses assuntos trabalhava apoiando projetos de outras secretarias. A Mtech, que é a Agência Maringá de Tecnologia e Inovação, ela nasce ainda com essa responsabilidade de compartilhar e dar assessoria e ajudar as outras secretarias a trabalhar tecnologia e inovação, mas também passa a ter projetos objetivos específicos, como a manutenção e a evolução dos parques tecnológicos, trabalhar projetos para que Maringá seja reconhecido como cidade inteligente, fomentar o uso de tecnologia por todas as empresas da cidade de Maringá e fazer com que a Prefeitura de Maringá seja reconhecida como prefeitura que mais utiliza tecnologia na sua gestão de processos. E falando de tecnologia, nós estamos aqui na Casa de Leis, porque hoje está se votando, em segunda discussão, um projeto que fala de tecnologia, instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Anatel, o que isso vai trazer de bom para a nossa cidade? É o 5G, né? É o 5G. O 5G é a novidade mundial aí que vai trazer agilidade e celeridade para as conexões. Ela é importantíssima para a implementação de novas soluções e tecnologias. Maringá provavelmente vai ser, se não a primeira, uma das primeiras cidades do interior do Brasil a disponibilizar, através da regulamentação dessa lei, que essa tecnologia seja instalada na cidade. Essa tecnologia está chegando nas capitais agora no mês de julho. Algumas capitais fizeram a regulamentação para que pudesse ser implementado. E Maringá tem sido, através da iniciativa do Poder Executivo e com o apoio da Câmara, uma das primeiras cidades a regulamentar e permitir que as operadoras instalem em Maringá essa tecnologia, que vai ajudar a revolucionar muito as empresas e os processos e trazer crescimento, qualidade de vida e evolução para os cidadãos de Maringá. E não estamos falando de antenas, né? Porque quando fala de internet, a gente já pensa das antenas. É o Torres, né? Já pensa de um mega sistema. É o 5G um pouco diferente, né? Como que isso vai funcionar na prática aqui em Maringá? É, isso é verdade, né? O 5G é uma tecnologia que funciona um pouco diferente. Ela trabalha com ondas mais curtas e isso exige uma cobertura maior com mais antenas. Na verdade, o tamanho dessas antenas que a gente costumeiramente vê por aí em cima de torres metálicas, né? Não é a realidade do 5G. As antenas de transmissão do 5G são, porventura, um pouco maiores que uma folha de sulfite. Então, elas poderão ser fixadas em postes públicos, antenas já existentes, nos topos dos edifícios, mas elas ficarão praticamente imperceptíveis. Então, elas têm uma cobertura que vão dar agilidade e celeridade às conexões e sem poluir o meio ambiente. Secretário, quando se fala de 5G, se pensa sempre na agilidade que vai trazer para os trabalhos, né? Velocidade de conexão, mas há um outro aspecto também bastante importante que é a estabilidade do sistema. O 5G deve trazer mais estabilidade aos sistemas, é isso? Evidente. Uma vez que o tráfego de informações nessa banda é mais rápida, quanto mais rápida, menos risco e mais segura. Então, ela vai agilizar. A velocidade do 5G, ela chega a ser de 7 a 10 vezes maior que a velocidade do 4G. Então, aqueles arquivos, aquelas fotos que você manda aí pelo seu aplicativo, ela vai ser muito mais rápida. Então, por exemplo, as câmeras de segurança instaladas na cidade, quando ela faz a leitura da face de uma pessoa, um possível indivíduo que esteja fugindo da justiça, por exemplo, essa transmissão dessa imagem, reconhecimento da imagem e acionamento dos sistemas, ela passa a ser em uma velocidade em tempo real, né? Então, isso vai trazer para a segurança pública um diferencial muito grande, para a saúde, com a possibilidade, por exemplo, do teleatendimento, da telemedicina. A telemedicina vai avançar muito com o 5G. Porque você imagina, você está fazendo um atendimento ou uma cirurgia, utilizando um atendimento remoto, e essa conexão, o que você está fazendo aqui não está acontecendo lá do outro lado, né? Então, um segundo significa muito num processo, por exemplo, na área de saúde, tá? Então, essa tecnologia vai permitir isso. Essa tecnologia vai permitir a instalação e a execução, por exemplo, de carros autônomos. Aqueles sensores, né, que fazem a detecção, que comandam os movimentos de carros autônomos, sem essa velocidade dessa tecnologia, isso não é possível. Agora, para a gente chegar lá, é importante, né, que o município comece a se preparar, desde já aprovando, por exemplo, essa lei complementar. Por que é importante? Sim, na verdade, a Anatel, que é uma agência federal, ela regulamenta o uso da tecnologia. Porém, ela exige que a cidade, que é o que domina o seu urbanismo, como as implantações das torres e das antenas vão acontecer na cidade, isso é de responsabilidade do município. Então, a Anatel regulamentou a utilização da tecnologia, mas ela delegou as cidades que façam a regulamentação da instalação dos pontos de replicação. E sem essa lei, a cidade fica descoberta. As operadoras não podem implementar o 5G numa cidade que não tenha isso regulamentado. E é disso que nós estamos tratando aqui na nossa Câmara de Vereadores hoje. Então, e é isso que eu ia perguntar mesmo. Não é somente o senhor que está presente hoje aqui na Casa de Leis, mas outros secretários. Existem muitas dúvidas ainda da parte do Legislativo para este projeto ser aprovado? Por que vocês estão aqui hoje? Na verdade, nós estivemos aqui na terça-feira, por ocasião da primeira votação, onde a lei foi aprovada por unanimidade. E é muito natural que a Câmara de Vereadores, que tem representantes dos mais variados segmentos, que os vereadores não tenham um domínio completo de todos os assuntos. Nós temos aqui na Câmara representantes da área da saúde, representantes da área de bairros, representantes da área do meio ambiente, vereadores que defendem as proposições a que se fizeram nas suas campanhas. E é evidente que não dá para conhecer todos os assuntos. Então, é muito natural que os vereadores demandem dos técnicos que têm tal competência esclarecimentos para se sentirem seguros, para votar leis que serão benéficas para o cidadão maningaense. Então, hoje a segunda discussão, passando hoje, praticamente é um projeto aprovado, e da parte da prefeitura, o que acontece depois? É, aprovada em segunda discussão, essa lei vai para a sanção do prefeito, onde o prefeito pretende, se aprovado hoje em segunda discussão, ainda essa semana, sancionar essa lei, e aí comunicar às operadoras que pretendem utilizar a tecnologia 5G, dizendo que Maringá já está apta. Vale ressaltar aqui que muitas empresas querem testar tecnologias nessa nova banda. E imaginem quantas empresas têm produtos e serviços que necessitam dessa estrutura, que outras cidades não têm. Então, a gente imagina e projeta que Maringá será um grande laboratório para muitas novas empresas e tecnologias que vão buscar, nas cidades que os 5G funcionam, espaço para trabalhar os seus produtos. Então, Maringá sai na frente para que a gente receba esse grande benefício que vai ajudar em muito, não só a população de Maringá, mas do Brasil inteiro. Muito obrigada pela sua participação, e nós vamos continuar seguindo esse assunto do 5G para você. Moçambane, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Moçambane, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.